Bom, senhores, eu volto a repetir, boa noite a todos, obrigado pela presença. Uma plateia como a vossa sempre estimula muito e bastante a gente a tentar fazer alguma coisa por todos, não é isso? O motivo desta nossa palestra é tentar esclarecer aos senhores e mostrar um caminho que neste país existe uma previdência sustentável, certo? Então eu vou contar uma ligeira historinha como surgiu essa proposta da gente formatar. Para a gente formatar uma previdência que pudesse se constituir como uma previdência sustentável. Em 1972, isso já faz 50 anos, aproximadamente, nós realizamos um ensaio. E nesse ensaio a gente procurou demonstrar o valor da constituição de um pecúlio, observando um período de 30 anos. Ou seja, peguei 10 funcionários, avaliamos a contribuição desses 10 funcionários durante 30 anos, mais a contribuição da empresa, não é isso? E o produto é que esse pecúlio não dava para sustentar uma aposentadoria por mais de 3 anos. Aliado a isso, a gente avaliou o seguinte. A definição de previdência é que a previdência é uma provedora de recursos, está certo? E ela provém esses recursos de forma tal que ela não é para enriquecer a pessoa, é para lhe garantir uma existência digna durante e enquanto ele viver. Só que naquela ocasião também a gente avaliava o quê? A gente avaliava que o cidadão que se aposenta como um cidadão comum de uma empresa particular, ele passava a ser considerado um aposentado diante de um processo, processo previdenciário. Ao passo que o cidadão público, cidadão funcionário público, ele se aposentava e continuava com o salário. Então, naquela ocasião eu pensei o seguinte, falei, bom, a previdência já não teria por si só, tendo apenas e tão somente a contribuição previdenciária, de se sustentar. Imagine ela tendo que suportar também e ostentar duas condições. A condição de provedor e a condição de empregadora. Porque na realidade o cidadão que se aposenta no serviço público, ele passa a receber, em termos de aposentadoria, o mesmo salário. Então, o que acontece? No lugar dele, vai entrar uma outra pessoa que também vai ganhar o salário. Então, aquele serviço vai custar o quê? Para a sociedade vai custar duas vezes. Então, eu imaginei, eu falei, bom, eu acho que isso não vai se sustentar em termos de prover recursos para os indivíduos. Então, eu fui analisando onde, como e por que a gente talvez tivesse que constituir algo que fosse sustentável. Então, eu estive, assim, pesquisando e avaliando. Eu cheguei onde? Cheguei no empresário. Então, eu fui, naquela época, avaliar os grandes empresários. E os grandes empresários, por serem pessoas que investiram na geração de riqueza, na circulação de riqueza e na distribuição dessa riqueza, automaticamente, eles tinham o quê? Eles tinham uma renda, uma renda mensal que sustentavam. Então, eu imaginei o seguinte, eu acho que o caminho é eu ser, não um acionista minoritário, eu ser um pequeno dono. Se o grande dono, ele se sustenta, por que um pequeno dono também não pode se sustentar? E baseado nisso, então, a gente estruturou uma espécie de programa, não é isso? Porque eu também não tinha recursos e tal. Falei, bom, eu tenho que montar um programa para poder ter uma renda mensal. Então, o primeiro movimento foi o seguinte, bom, para mim ter uma renda mensal, o ano tem 12 meses. Se eu tiver ações de uma empresa que paga dividendos anual, eu vou ter que ter ações de 12 empresas. Se eu tiver que ter ações de empresas que pagam dividendos semestral, eu vou ter que ter 6 empresas. E assim sucessivamente. Mas, de qualquer maneira, a filosofia e a coisa foi se consolidando de forma tal que nós fomos tentando demonstrar uma postura que a gente foi progressivamente desvendando. Então, por exemplo, existe uma diferença que ela constitui uma essência fundamental entre a diferença de você adquirir um papel de renda variável através do quê? Através de você avaliar um projeto, está certo? E quando você investe numa empresa, numa aplicação de renda fixa. Então, o cidadão que investe numa renda fixa ou aplica numa renda fixa, ele é remunerado em função do quê? Ele é remunerado em função de valor aplicado. Está certo? Então, ele aplica mil e ele vai ganhar x% sobre mil. Nas ações, a gente foi avaliando uma essência distinta, ou seja, nas ações, você não ganha em função de valor aplicado. Você ganha em função do quê? De quantidade possuída. Então, se você tem uma ação, você vai ganhar uma vez o dividendo. Se você tem dez ações, você vai ganhar dez vezes. Se você tiver um milhão de ações, você vai ganhar um milhão de vezes o dividendo. Então, esse efeito multiplicador, ele está diretamente relacionado com o quê? Com o reinvestimento que você promove dos seus ganhos, mais aquilo que você tem quantos de aportar. Então, o que a gente estipulou foi o quê? Foi um programa. Um programa constituído de metas. Metas essas que foram sendo suplantadas e, consequentemente, elas foram gerando aquela venda mensal que hoje a gente pode dizer que não só eu alcanço isso. Qualquer um pode alcançar. Basta que ele siga o quê? Que ele siga um princípio de disciplina e de paciência. Porque isso não se consegue em um dia, em um mês. Isso se consegue ao longo de um período de investimentos. Então, é um programa de peso, um programa de muitos anos. Está certo? Agora, evidentemente, hoje, a gente tem uma configuração também bastante importante. Por exemplo, a pessoa já tem condições de adquirir uma carteira imediatamente. Basta que ele compre uma quantidade de ações e ele disponibilize um valor maior. Como a maioria não tem isso, então ele vai o quê? Ele vai observar um programa. Vai observar um time para poder constituir essa carteira essa carteira de renda mensal. Carteira de previdência, o mercado acabou apelidando, porque, na verdade, o foco foi sempre constituir uma carteira para que pudéssemos ter uma renda mensal. Então, eu tenho dito o seguinte, quando você formata, quando você consegue edificar uma carteira de renda mensal, isso daí não deve ser encarado como uma aplicação que vá originar a venda desse papel. Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma consistência. Em previdência, a gente sempre olha ao longo de 30 anos. Então, quando a gente desenvolve e busca essa carteira de previdência, a gente tem que ter os papéis que constituem essa carteira de forma tal que elas produzam sempre a tua renda mensal. Está correto? Então, nós tivemos o quê? Nós tivemos períodos em que o mercado nos proporcionou possibilidades excelentes de comprá-los papéis que integrassem essa carteira. Agora, o que ocorre? Ocorre que a trajetória durante um período grande, nem sempre, nem sempre uma carteira de previdência só possa ser o quê? Possa ser o foco principal. No mercado, durante o transcorrer dos acontecimentos, das crises, dos ciclos econômicos, vão absolutamente, de forma, às vezes até inesperada, surgirem boas oportunidades. Então, essas boas oportunidades, elas podem ser aproveitadas para que o cidadão ele alavanque os seus recursos de forma tal que ele possa ter o quê? Mais recursos para direcionar para a carteira de renda mensal. Certo? É o que eu fiz, comecei a fazer em 1972 e é o que eu faço até hoje. Eu não mudei. Por quê? O que foi constante no passado e foi muito bom tem que ser confirmado no futuro e por aí adiante. Então, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia, é claro, quase que com os mesmos papéis. Então, eu já comprei e a gente tem exemplos aqui enormes, né, de ter adquirido papéis sempre observando o critério do projeto, está certo? A ação, ela é uma circunstância, ela é um fator que te permite você participar do projeto. Então, em muitas ocasiões, nós tivemos condições de adquirir ações dentro desta visão de oportunidade e, com a alavancagem, gerar uma cadeira de previdência muito mais consistente e muito mais pródiga em se considerando a questão do quê? A questão da quantidade de ações possuída. Então, o que a gente tem de dizer aos senhores é isso, investir em ações não pode absolutamente ser um investimento intempestivo que o cidadão cumpre uma ação só por comprar. Ele tem que comprar o quê? Ele tem que comprar uma ação lastreada num bom projeto, num projeto que tenha potencialidade de evoluir e existem boas empresas no nosso mercado de capitais que ostentam essa condição. Existem outras que, às vezes, se constituem em projetos ainda melhores. Por quê? Porque ou elas estão num plano de recuperação ou elas enveledaram por uma outra circunstância qualquer que acabaram gerando uma oportunidade muito boa. recentemente a gente teve alguns projetos que a gente avaliou um deles foi a Unipar a Paranapanema a a a a a a a própria a própria Suzano custava 4 reais hoje custa 32, 33 reais a 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 Enfim Esses papéis todos são papéis de oportunidade são papéis que a gente adquire com o sentimento de gerar uma alavancagem e com essa alavancagem então você abreviar a constituição da sua carteira Então é isso que eu queria falar para os senhores e dito isso então eu gostaria de abrir a nossa a nossa a nossa nosso bate-papo aqui com perguntas que os senhores eventualmente possam ter dúvidas para a gente tentar da maneira mais precisa possível responder, ok? Então vamos lá. Arte, no caso do projeto, em que momento do projeto que entra e como avaliar o projeto, como saber que ele tem um potencial de evoluir? Olha, isso daí, eu vou até dar um exemplo muito prático. Para você poder avaliar o projeto, evidentemente você tem que ter uma experiência, uma cultura, enfim, você tem que ter um elenco de conhecimentos que te proporcionem a possibilidade de você avaliar o projeto. Você tem que tentar desvendar os projetos através do quê? Através de leitura, através de participação do mercado, através de informações, enfim. O mercado é pródigo nisso. Ele é pródigo em boatos e em projetos também. Então, você para avaliar um projeto, você tem um sem número de elementos a serem constituídos e serem avaliados. Enumerar todos eles é difícil, porque cada projeto tem a sua particularidade, mas o mais importante em você avaliar, você tem que primeiro considerar o seguinte, qual o setor de atividade que a empresa está? Existem setores de atividades que não são perenes, aliás, que são perenes, mas as empresas não conseguem essa perenidade. Por exemplo, o setor de aviação é um deles. Você pega como exemplo, dificilmente uma empresa de aviação, ela não nasce para quebrar. A mesma coisa acontece com empresas de turismo, construtoras. São empresas que têm um determinado patrimônio, mas que não dependem só da gestão da empresa. A empresa de aviação, por exemplo, é dependendo do aeroporto, depende do combustível, depende da tarifa, depende de um monte de coisa, que o gestor não tem condições de avaliar tudo e de firmar isso para a empresa, está certo? Então, tem que se avaliar tudo isso. Agora, projeto, você vai olhando todos os projetos, você vai examinando sistematicamente. Então, existem, por exemplo, alguns que a gente considera ser um projeto, que são empresas que tiveram uma progressão de cotação. Eu dou um exemplo da transmissora paulista de energia elétrica. Ela é mais ou menos uma questão de uns 5, 6 anos passados, ela custava R$ 16,00. Então, como é uma empresa que paga bons dividendos e está num setor de atividade muito bom, um setor de transmissão, que é um dos segmentos que compõem o setor de energia elétrica, que é geração, transmissão e distribuição, ela teve uma progressão no mercado em função do quê? Em função de resultados, em função de crescimento de linhas, está certo? Ela foi tendo resultados e ela chegou aonde? Eu tinha essas ações aí, que eu tinha comprado a R$ 15,00, R$ 16,00, Mas, quando ela chegou a R$ 64,00, eu reinterpretei que talvez eu devesse pegar um valor mais alto para comprar um papel mais baixo. Por quê? Porque eu ia comprar quantidade maior. Essa essência você não pode abandonar. Você tem que perseguir. Então, o que ocorreu? Ela prosseguiu e agora, recentemente, mais precisamente este ano, ela processou um desdobramento. Então, o que aconteceu? Quem tinha uma ação ganhou três de presentes. Então, ela estava R$ 78,00. R$ 78,00 dividido por quatro, ela reajustou. Ela não caiu de preço, ela reajustou. Porque as pessoas, às vezes, interpretam que o papel custava R$ 78,00, está R$ 19,00, então ela caiu, não foi. Ela reajustou. E hoje ela está R$ 24,00, R$ 25,00. Então, se você pegar os R$ 25,00 e multiplicar por quatro, é R$ 100,00. É mais do que os R$ 78,00 que estavam há três, quatro meses atrás. Então, essa é uma outra trajetória que se detecta no mercado, se avalia e se a gente programa para ver até onde ela possa novamente voltar por os R$ 80,00, que existe essa possibilidade. Então, avaliar um projeto é sempre correr atrás dos projetos. Essa é a verdade. Mais alguma pergunta? Deu para responder? Vamos lá. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil, sendo que é o contrato de 20 anos. Se isso não pode ser alguma fraqueza, algum problema que pode ocorrer em 2034 com a empresa. A gente tem o exemplo da Múltiplos, Ismael, que fechou capital, porque ela dependia do contrato com a TAM. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse contrato da BB Seguridade. Bom, eu acho, a minha opinião em relação à BB Seguridade é que ela foi criada para gerar emprego. Ela nunca deveria ter saído de dentro do Banco do Brasil. Porque ela foi criada para gerar diretoria, conselhos, entendeu? E para gerar uma outra quantidade de ações que pudessem ser, vamos supor, avaliadas e melhoradas fora do banco. Mas eu acho que um dia, talvez, ela volte para o banco. Essa é a minha opinião. Ela volta a ser o quê? Porque ela foi separada do banco, não é isso? Então, é um ativo que ela não tem. Ela usa o ativo do banco. Ela só foi separada para quê? Para beneficiar estruturas. Provavelmente, talvez, a Previ tenha sido muito bem beneficiada com isso. E é uma empresa que, você veja, é uma empresa que tem um valor patrimonial pequeno, distribui praticamente quase tudo o que ela tem de resultado. Por quê? Porque ela está distribuindo esses resultados para a própria estrutura de onde ela pertenceu. O mesmo pode acontecer em dimensões distintas com a UIS. a antiga... Par, 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 seguro. Entendeu? Essa, por exemplo, é a minha opinião. Mas o senhor não acredita que pode vir a diminuir a receita da BB Seguridade caso o Banco do Brasil não queira continuar o contrato para vender os seguros? Não, o que pode acontecer é que acabou o contrato, o banco pega e incorpora de novo. Está certo? Agora, na razão direta que os juros diminuem, ela também tem a sua receita comprometida. Está certo? Muito bem. Mais alguma? Vamos lá. É... Eu tenho curiosidade, e também talvez para os mais jovens aqui, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, eu não tive a oportunidade. Como o senhor se posicionou em 1991, o confisco do dinheiro e do mercado financeiro? Como que se a gente passasse por essa situação? Uma pergunta excelente. Você sabe o porquê? Porque o brasileiro, ele teme, ele teme, ele teme garantia e segurança. Não é isso? E em 1991, eu não tinha, não tinha recursos aplicados na renda física, só na renda variável. Então, o chamado, o decantado plano Collor, o que ele fez? Ele ensilhou, ele encurralou todos os valores que estavam no conta corrente. Certo? Então, ele encurralou ações, encurralou poupança, ORT, tudo que estava no conta corrente, ele encurralou. Menos as ações. Então, as ações que elas ostentam essa condição de um risco eminente, os únicos que não perderam foram os que tinham ações. Por quê? Porque ações não fazem parte do conta corrente, ele é um título. Certo? Então, foi uma pergunta ótima para esclarecer que ações faz garantir o futuro. O mercado reagiu assim, forte. O mercado teve uma reação forte. Caiu muito. É, o mercado, ele passou a não ter liquidez. Por quê? Porque na sexta-feira, você, quando vendia um título, você ia receber em cruzados. Certo? Só que na segunda-feira, você já não tinha os cruzados, você não tinha mais os cruzados, você tinha o cruzeiro. E o cruzeiro não servia para... Então, se você tivesse as ações, como eu as possuía, na sexta-feira, se eu vendesse, eu teria que receber em cruzados. Só que na segunda, já não tinha mais cruzados, era cruzeiro. Mas como eu não vendi, para mim vender na segunda, eu já recebia em cruzeiro. Então, quer dizer que quem teve ações não foi prejudicado. E ficou caracterizado que as ações, elas têm uma segurança bastante grande. Por quê? Porque elas não representam um conta corrente onde o governo pode lançar a mão, de alguma forma, um préstimo compulsório, alguma coisa, como lançou nesse incidiamente, nesse encurralamento. E elas demoraram para voltar? É, elas tiveram um percurso um tanto quanto mais lento, mas elas voltaram progressivamente. Por quê? Porque, a partir de segunda-feira, elas já pagavam em dividendo em cruzeiros. Já não pagavam mais em cruzados também, entendeu? Recebia pela moeda nova. Ou seja, recebia pela moeda nova. Está certo? Vamos lá. Deu para esclarecer para todos? Eu, né? Vamos lá. Bárcio, agora, quando você começou o projeto da AGF, eu acredito que muita gente chamou de louco, né? Então, agora que a gente está a seguir os passos do AGF, através do Trilho, agora quem está sendo chamado de louco é a gente. Inclusive, é muito louco. Então, assim, o que eu queria saber, durante esse processo, que se não me falha a memória, o senhor já falou que em oito anos conseguiu independência financeira? Dez, não sei. Dez anos. Em dez anos, então, você tem altos e baixos, que é um projeto muito longo, né? Qual foi o pior momento que você falou assim, nossa, eu perdi minha fé no negócio, minha fraqueza, qual que eu estou realmente em dúvida do que eu escrevi, né? E qual foi o momento que você foi a grande virada? Você falou, não, agora vai, eu vou com tudo, é isso mesmo, eu vou conseguir atingir o projeto que eu escrevi inicialmente. Eu nunca perdi a fé no projeto. Eu perdi em algumas ocasiões, mas eu perdi uma batalha, mas há uma guerra. Então, quando eu estruturei o projeto, eu tinha certeza absoluta de que ele seria um projeto viável, consistente, que ia me vender frutos capazes de me assegurar uma renda mensal boa. Eu já tive perdas, certo? Mas eu nunca perdi aquilo que eu coloquei. Eu perdi o que eu ganhei. Parte daquilo que eu ganhei. Por exemplo, eu perdi toda a minha posição de ações de um banco que se chamava Banco do Progresso. O apelido dele era Banco da Bandeira, porque na bandeira está escrito Ordem e Progresso, né? Então, eu perdi todo, eu tinha 10% do banco, mas era um banquinho assim, pequenininho. Então, um milhão de ações era 10% do banco, está entendendo? E que eu comprei com o quê? Eu comprei com um produto de dividendos. Então, na verdade, eu houve perdas. Eu perdi no Banco Nacional, eu perdi no Banco Econômico, que o Banco Econômico, eu consegui constituir uma carteira do Banco Econômico, utilizando, não descobri a América, está entendendo? Simplesmente lendo uma ata. O Banco Econômico, ele chamou uma subscrição, eu não me lembro se era 1,20, 1,30, está certo? O papel custava 70 centavos. Eu falei, pô, como é que o camarada achou uma subscrição? 1,20, 1,30, e o papel está 70 centavos. Ninguém vai fazer, né? Eu imaginei. Mas depois, é muito importante, você não ler o título, você ler o texto. Aí eu li a ata, e num período em que houve um período inflacionário forte, aquela subscrição era para ser paga em 10 vezes, sem juros e sem correção. Eu falei, bom, eu acho que isso aqui, o cidadão preparou para ele comprar, né? Então, até que foi interessante, ele manter o papel baixo para ninguém fazer a subscrição. Então, eu peguei e falei, vamos fazer essa subscrição, porque paga em 10 vezes, não é isso? Então, eu cheguei no departamento de ações, que era aqui na Roljão Brígola, onde hoje é a Bolsa. Cheguei para o cidadão e falei, eu queria fazer uma subscrição de ações. Ele falou, olha, o senhor está brincando, o senhor quer fazer? Eu falei, eu quero fazer. Mas, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? O papel, o papel 1,30, 1,20, se me falhar a memória, 70 centavos. Eu falei, não, mas eu quero fazer. Dá para fazer? Ele falou, não dá. Ah, quanta o senhor quer? Ele falou, eu quero 5 milhões de ações. Pode levar. Era barato. Por quê? Eu não estava comprando 5 milhões de ações à vista. Eu estava comprando 5 milhões de ações para pagar em 10 meses, né? Então, eu fiz uma leitura, produzi uma leitura naquilo lá, que alguma coisa estava lá que não estava conseguindo desvendar. Mas, depois, eu acabei consolidando. Por quê? Porque, claro que essa subscrição foi preparada para os controladores. Não teve dúvida nenhuma, certo? Por quê? Três meses ou dois meses depois, o Banco Econômico pagou um dividendo de 30 ou 40 centavos. Então, já pagou 4 ou 5 parcelas. Aí, depois, no mais seis meses, ele pagou um dividendo de mais 70 ou 80 centavos. Pagou a subscrição. Então, eu comprei 5 milhões de ações pagas pelo próprio banco. Não está certo? Então, o que eu perdi? Não perdi nada, está certo? Porque, muitas vezes, eu recebi dividendos do banco e aportei em outros lugares. Então, é projeto também, está certo? Tudo isso é projeto. Então, o importante é você desvendar onde está esse projeto através do quê? Através de pesquisa, de leitura, de informação. E qual foi a virada? Você falou, realmente, está dando certo. Não, mas nunca houve uma virada, está entendendo? De falar, não, hoje é isso, aqui foi a virada. O que eu sempre deixei de lado foi dar importância para o patrimônio. Então, diríamos o seguinte, eu comprei uma ação uma vez, até eu estava contando aí para o pessoal, uma vez eu entrei em um leilão para comprar umas ações da Camaro Corrêa. Isso já falha em 30 anos, não é isso? E foi um leilão e eu paguei 1,01 nas ações, não é? Até uma contestação, enfim. Eu não me lembro quanto tempo depois eu vendei essas ações a 10 mil reais cada vez. Então, mas não foi a grande virada, porque foi uma quantidade pequena de ações, entende? Então, a gente teve, mesmo porque eu não tinha a condição de comprar um monte de ações naquele preço, não é isso? Então, alguém um dia chegou para mim e falou, Bárcio, porque houve uma pressão sobre mim para mim abrir o negócio, para mim deixar de ter comprado essas ações. Então, o diretor da corretora chegou e falou, Bárcio, por que você comprou essas ações da Camaro Corrêa? A Camaro Corrêa depende do governo. Falei, bom, essa é a sua opinião, a minha opinião é que o governo depende dela. E realmente, para fazer a Ponte Rio no Itarói, só foi a Camaro Corrêa que eu consegui fazer, não é isso? E outros projetos mais. Então, aconteceram perdas? Aconteceram, mas foram perdas sustentáveis também. Foram perdas que não... Agora, eu poderia dizer aos senhores o seguinte, um dos papéis que gerou uma alavancagem boa na minha carteira foi a Unipar. A Unipar, a gente tem uma quantidade grande de ações, elas chegaram a custar 25 centavos e 25 centavos elas curaram para 52 reais. Então, se você for fazer uma avaliação de diferença de patrimônio, é uma coisa fantástica. Mas isso não me abalou, nem fez porque eu fosse sair correndo e comprar 10 Mercedes, entende? Deixa lá, porque o que vale é o dividendo. Então, o que te sustenta não é o patrimônio, é o dividendo. É o que você recebe. Deu para... Vamos lá. Bárcio, um dos assuntos mais comentados recentemente é a possível taxação dos dividendos. E a gente já comentou bastante no AGF que no momento zero não muda nada, porque ele tende a ser em substituição com a redução das alíquotas do imposto de renda. Eventualmente o JCP vai embora. Agora, considerando que nessa estratégia vencedora, um dos vetores são os dividendos, se a gente for olhar para 15 anos mais à frente, a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, traçando um paralelo, grandes empresas como o Berkshire, por exemplo, em vez de distribuir os dividendos, eles recontram. Ele valoriza. Você não acha que, olhando daqui a 15 anos, é possível que tenha que se fazer uma certa adaptação nessa estratégia? Ou você acha que isso... Pode até ser que sim. Mas eu diria a você o seguinte, nós temos empresas do mercado que transferem o resultado do acionista para o mercado. A Suzano é uma delas. Entendeu? A Suzano, embora ela esteja no mesmo setor de atividade da Klabin, eles têm estratégias e posturas distintas. A Klabin, até eu vou fazer uma recomendação aos senhores, o seguinte, existe um livro que eu tenho recomendado para todos. É um livro que se chama A Saga da Família, Klabin Laffer. Fantástico esse livro. Talvez o maior motivador desse livro está na última página, que é um organograma da família, que lá consta acho que 400 ou 500 pessoas que vivem do dividendo. Então, o que acontece? A Klabin é uma empresa que contempla o acionista grande e contempla o pequeno também. Naquele primeiro projeto que eu tive a sensação de começar. Está certo? Então, é uma filosofia que não tinha razões para não ter êxito. Agora, com relação à tributação, nós já tivemos o dividendo tributado. O dividendo já foi tributado aqui em uma ocasião, e se me falha a memória, em 83, 85, ele deixou de ser tributado. Por quê? Porque, provavelmente, nos Estados Unidos e nos demais países, não existe uma lei que proíbe a bitributação. Então, aqui nós temos uma lei que proíbe a bitributação. E tributar o dividendo é tributar duas vezes. Então, eu acredito que tributar o dividendo é uma perspectiva, ainda não é uma realidade. E ainda porque você tem o seguinte, a Berkshire, por exemplo, no momento em que você distribui um determinado valor, não é isso? Em termos de cotas, evidentemente, você vai ter que pagar um imposto também. O imposto é uma maravilha pagar o imposto, está entendendo? Principalmente o imposto vindo do ganho de ações, porque lá você tem o palpável ganho. Não é que nem um comerciante que compra uma mercadoria, bota na prateleira, ele ganhou, mas está lá. Ele não está com o recurso na mão. Nas ações, não. Quando você ganha, você tem o recurso. Então, eu diria o seguinte, a tributação de dividendo, ele é um desestimulante, mais um desestimulante do cidadão vir colocar seus capitais aqui, está correto? Aqui, além de ter uma estrutura trabalhista extremamente penosa para quem quer montar uma empresa, se ele não puder direcionar seus dividendos para fora, ele vai olhar a coisa com mais cautela, está certo? Então, eu tenho a impressão que as autoridades vão ter que pesar na balança esse fato que eu estou relatando, certo? Além do que, nós temos também uma lei que proíbe a bitributação, está correto? Então, eu espero que não. Mas, se tributar, a gente vai perder 10%. É que eu acho que deve ser 10%, não deve ser mais. Deu para... Vamos lá. Opa, um minutinho só, por favor. O que o senhor pensa sobre o setor de resseguros? É promissor, é um projeto? É um projeto, é um projeto, é um projeto que tem a sua consistência, não é isso? Tem a sua consistência. Mas, por exemplo, uma empresa do setor de resseguros custa muito caro. E o yield dela é um yield muito baixo. Então, você tem outras oportunidades de mercado, muito embora o setor de atividade seja bom. É que, como você tem uma empresa só, você não tem condições de optar. Você não tem condições de... Mas, o seguimento é bom, não há dúvida nenhuma. Está certo? Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Juanito? Tudo bem, Marcio? Tudo bem, Marcio? Marcio, minha pergunta é a seguinte. Eu não vou chegar lá e fazer uma proposta 30, 40 anos, correto? Mas, pensando nos papéis que vocês estão usando, Itaesa, Itaúsa, Clabin. Há 10 anos atrás, a Oi era uma insignificadora de dividendos. Não. A Oi era uma empresa que prometeu pagar bons dividendos e não cumprir. Ela não era uma insignificadora. Desculpa. Certo? Em outras ações, você falou, o Banco Progresso. Também pagava um bom dividendo. Pagava dividendos e falia de uma hora para outra. Nenhum banco comprou. Era a esperança algum banco comprar. Ninguém comprou. Minha pergunta é a seguinte. Eu não vou chegar lá para receber dividendos, fazer uma carteira. Mas quem está começando, daqui cinco, seis anos, essas pagadoras de dividendos que vocês estão imitando, vamos supor que ela chegue em dificuldades financeiras, dificuldades que o chinês vem invadindo todo o mercado. Vocês vão falar para sairmos do papel? Eu não acredito que, para início, a maioria dessas empresas, elas são empresas que estão em uma atividade pirâmica. E elas são empresas que ostentam uma sustentabilidade. São empresas bem posicionadas. Porque você, para poder ter o quê? Você, para poder ser uma geradora de energia, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma concessão. Então, não é o chinês vir aqui e tomar conta. Ele precisa comprar. Como comprou a SESP. Como compraram a companhia paulista de energia elétrica. Então, eles vão ter que investir. Para investir, eles não vão jogar o dinheiro fora. Eles estão investindo. Está certo? Então, a sensação que eu tenho é que, se eles estão investindo, é porque eles vislumbram que, aqui, existe potencial para desenvolver esses recursos. Eu vejo, assim, eu vejo, até com bastante positivismo, não é? Porque o cidadão que vem de fora, ele quer utilizar os nossos recursos naturais e a produção das empresas para gerar recursos e mandar recursos para sua matriz. Ele não vem aqui para jogar o dinheiro fora. Ele vem para tentar um ganho. É isso. Pelo menos, eu interpato dessa maneira. Não essas empresas que você citou, que foram, às vezes, boas pagadoras de dividendos e estão no setor de atividade muito bom, eu não havia dito que elas tenham, assim, uma vida útil pequena. Eu acho que elas vão ter vida útil muito grande. E isso, então, ampararia um projeto a médio e longo prazo. Está a governo? Vamos lá. Quem mais? Vamos lá. Vamos ouvir o notício. Você falou de duas empresas aí. Você falou da... Você trabalha na Paranapanema e na Ocamérico, né? Eu queria saber de você. O que você viu na Paranapanema e também na Ocamérico, uma vez que agora a Toyota entrou no mesmo ramo? O que você está enxergando isso? Quando eu vi, a Toyota não tinha se manifestado. Agora ela se manifestou. Então, você tem que encarar de uma forma diferente. Está correto? A questão da Ocamérica, eu acabei comprando, não por uma questão de acidente, não. Por uma questão de colaborar com um amigo. Está certo? É um amigo que ele adquiriu umas ações da Ocamérica porque ele tinha um arrasoado de fundamentos capazes de lastrear a tese de que a Ocamérica seria potencialmente uma empresa com uma expectativa fantástica de crescimento. E eu não tinha essa visão. Mas, mesmo assim, baseado na informação dele, eu acabei comprando uma posição de ações da Ocamérica. E, mal eu acabei de comprar essas ações, o presidente veio conversar comigo, o Luiz Fernando Porto. Então, ele queria saber, né, que eu comprei as ações, ele sabe que a gente opera no mercado, enfim. E ele veio e me mostrou um arrasoado de fundamentos que foram progressivamente me convencendo e que ele estava com razão. Ele tinha diversas plataformas que ele não pretendia desenvolver o rent-a-car, quer dizer, alocação individual. O negócio dele era alugar frotas. E tinha também informações, estatísticas, que me convenceram de que, realmente, o cidadão brasileiro, sempre atrasado nas decisões importantes, que o cidadão brasileiro ia começar a raciocinar de uma forma mais lógica, fundamentado no quê? Porque, fundamentado que comprar um carro não era tão bom negócio como você alugar um carro sempre que você necessitasse. Você ia ter muito menos despesa, muito menos custo. Eu acabei, acabei me convencendo, mas eu ainda disse para ele, eu falei, ó, Fernando, é o seguinte, mas acontece que você pode ter um potencial bom, mas você não está no meio do DNA. Você paga o dividendo uma vez por ano e uma vez por ano é um dividendo que você não tem, assim, a possibilidade de aproveitar momentos e oportunidades de mercado que você fica muito tempo sem receber o dinheiro. O intervalo é muito longo. Ele falou, ó, mas eu vou fazer o seguinte, a partir de agora nós vamos começar a pagar o dividendo trimestral. Falei, bom, então você entrou no meu DNA. Então, a partir daí eu comecei a comprar ações da Locamérica. Então, a Locamérica, eu fui o quê? Eu fui instruído de que o potencial dela, com todas as estatísticas que a gente chegou a avaliar e os conceitos que norteavam aqueles fundamentos, eles eram válidos. E, realmente, eles foram se concretizando. Então, naquela ocasião, a Locamérica tinha mais ou menos uns 10, 12 mil carros. Aí, progressivamente, ele foi comprando outras locadoras menores, até que ela se uniu com a Unidas. E aí, o papel foi a 52 reais. E aí, também digo, porque ela não faz parte da minha carteira de previdência. Ela foi o quê? Ela foi o papel que eu utilizei para alavancar e botar mais dinheiro na carteira de previdência. Então, é isso aí. Então, a Locamérica é isso. Qual a outra que você falou? O Paraná-Panema. O Paraná-Panema já tem um outro discurso, está certo? Já foi um projeto avaliado. A Paraná-Panema é exemplo de outras empresas que, mesmo não sendo uma empresa estatal, ela tinha o quê? Ela possuía o sentimento estatal sobre ela. Por quê? Porque os controladores eram os fundos de pensão mais a taxa econômica. Então, ela foi, como outras empresas, ela foi categorizada. Acontece que nós avaliamos o quê? Nós avaliamos o setor de atividade, a potencialidade que ela teria, no caso, o cobre. Um dos elementos que serviram de fundamento é o seguinte. Estima-se que, a partir do momento que haja uma produção muito mais acentuada de veículos elétricos, eles, então, irão compor o quê? Irão compor um peso muito maior de cobre, porque vai ter fio, vai ter isolantes, vai ter um monte de coisa, está certo? Então, a gente avaliou o projeto. Por quê? Porque a Paranapanema possuía bons gestores, possuía ótimos funcionários que percebia-se que eles queriam brigar pela empresa, bons supervisores e um bom produto, está entendendo? Porque ela não possuía o quê? Ela não possuía caixa e não possuía crédito. Aí, ela conseguiu o quê? Ela conseguiu, através desse projeto, conseguiu uma parceria com alguém que pudesse proporcionar o pó de cobre. Então, o pó de cobre, ele é transformado numa pasta incandescente, pasta essa que se transforma num catodo, que é uma peça de cobre, não é isso? Que depois ela é ou trefilada ou perfilada. Então, o melhor que aconteceu com a Paranapanema, no meu modo de enfocar, é que ela, o melhor que aconteceu com ela foi aquilo que não estava no projeto, que foi ela passar a ser considerada como uma empresa da iniciativa privada, livrando-se da orientação estatal. Hoje, ela é uma empresa da iniciativa privada. Então, isso muda, diametralmente, a configuração que a gente tem sobre ela, inclusive a expectativa. O pai, você acha que a Vale ainda, uma vez você comentou que talvez a Vale tivesse interesse nela. A Vale já teve interesse nela. A Vale já tentou comprar uma vez, a R$ 6,50. Mas, o pessoal, Previr, Petros, não quiseram vender, porque interpretavam que na ocasião valia muito mais, entendeu? Mas, é uma questão da oportunidade. A Paranapanema, esses fundos perderam uma grande oportunidade de vender. Agora, eu não digo que sim e também não posso dizer que não. Quem sabe, provavelmente, talvez a Vale possa comprar para a Paranapanema, para o futuro. Se ela já teve interesse em 2010, provavelmente, em 2020, ela possa ter novamente o interesse. Se eu não saberia de falar, que aí já bate o terreno da adivinhar. Então, eu ainda não consegui chegar lá. Eu espero chegar, não cheguei ainda. E é isso aí. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Vamos para a ordem. Ele lá atrás. Você. Boa noite. Boa noite. No início da palestra, o senhor falou sobre a questão que no mercado, às vezes, aparece oportunidades que te permite alavancar o número de ações. Eu acredito que está falando de papéis aí que estão subvalorizados, vamos dizer assim. Subvalorizados, ou então, com bons projetos pela frente. Bons projetos, é. Aí, nessa questão, o senhor falou principalmente alavancar o número de ações em bons projetos. Eu disse que você tem que adquirir uma quantidade de ações de boas empresas, de empresas que pagam dividendos. Essas empresas sobre as quais você vai produzir uma alavancagem, não significa dizer que elas fazem parte ou façam parte da sua carteira de previdência. A Loca América, por exemplo, eu não pretendia fazer com que ela... Mesmo porque também eu não ia adivinhar que, de repente, a Toyota vai criar mais uma empresa de locação. Quem sabe, talvez, a Volkswagen também o faça, a Renault também o faça, a General Motors também o faça, e ela também vai sofrer, acredito, o exato. É isso que essa é a minha pergunta, professor. Olha nesses projetos, se é sempre pensado em uma política robusta de dividendos futura, ou ainda, hoje em dia, talvez pensando em valorizações que possam surgir? Não, valorização, eu já disse para você, é uma trajetória paralela. Paralela. A valorização, ela é uma questão de oportunidade, ao passo que a carteira de previdência é uma constante, está certo? As pessoas interpretam uma coisa interessante. Elas acham que, mesmo sendo um papel já fidelizado, conforme eu costumo caracterizar um papel de cativeiro, o papel de cativeiro é o seguinte, é aquele que você compra, guarda e não vende. Está certo? Ele está, ele está cativo na sua época. Então, elas têm, elas têm, elas se ostentam posições distintas. Se eu pegar, por exemplo, vou dar mais uma vez o exemplo da Clavin, ela é um, ela é um universo de regularidade, ao passo que outros papéis, que nem eu acabei de falar, você falou com a América, estava R$ 2,80, quando eu comprei, e hoje em dia R$ 52,00 a Unipar, estava R$ 25,00, foi R$ 50,00, R$ 50,00 e poucos reais. A Suzano, ela foi um bom negócio a comprar R$ 4,00, quando ela abotou um dos seus projetos e chamou uma subscrição, ela chegou a bater R$ 55,00, é isso? E ela tem ainda um potencial extraordinário, porque agora que ela, agora que ela incorporou as ações da Fibria, as ações da Fibria custaram R$ 70,00, então eu acredito que talvez, né, eu não sou futurólogo, mas eu acredito que talvez elas possam voltar para esse preço, é isso? Porque ela tem potencial para isso, entendeu? Isso não significa dizer que eu estou dando uma dica que vai subir, não, ela tem potencial, está certo? Eu vou acabar quebrando, sabe? Então, é isso aí que eu falei para você, depende, depende de como você faz um enfoque. A ação que você tem como carteira credenciária, normalmente e sistematicamente, elas são ações que não se movimentam muito, que não oscilam muito. Elas oscilam, mas não tanto quanto as demais que têm esse caráter especulativo muito mais intenso. Está ok? Quem mais levantou pra... Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu queria te falar duas coisas. Primeiro, agradecer ao Dril, pelo curso, foi utilizado, assim, diálogo, pelo menos para mim, nessa trajetória de investidor. Mas a minha pergunta é mais em relação a setores perentes diante dos ciclos de mercado. A gente sabe que a gente tem momentos de investimento, isso é igual a da economia. Como que a gente se posiciona em torno de um investidor novo? Tem aquele capital que a gente vai deixar para uma autoridade, mas, ao mesmo tempo, tem aquele projeto de comprar com uma certa irregularidade as suas ações. Como é que funciona com todos esses sinais do mercado estéreo? A gente aumenta esse aumento de autoridade ou a gente continua, independentemente do que está falando, se não está falando do mercado, de alão, vai limpar isso, vai limpar isso? Bom, eu acho que tudo vai de você formatar a trajetória que você quer perseguir no mercado. Não são todos, pelo menos o dia, até a minoria é que tenta, ou pelo menos tentava, formatar uma carteira de renda mensal ou de previdência. A maioria interpretava que a posição do mercado era comprar na baixa e vender na alta. Então, o que acontece na maioria das vezes? O cidadão, ele fica esperando cair tanto que ele acaba não comprando na baixa. E ele espera subir tanto que ele acaba também não vendendo na alta. Ainda hoje, eu estava conversando com um amigo aí, de que você precisa vender enquanto tem a liquidez, enquanto você tem o resultado. Às vezes, você querer vender um bico, um suposto bico, você acaba perdendo a oportunidade. Eu acho que vai de você desenvolver o foco que você quer aplicar no mercado, que você quer desenvolver no mercado. Para isso, é muito importante que você procure o profissional correto. É claro, é natural que as pessoas que se atrevem, ou se projetam a investir no segmento de ações, que eles não têm uma capacidade, uma erudição tal, de já ir desvendando oportunidades. É isso? É claro que ele tem que se aproximar de um profissional que tenha essa cultura, que tenha um enriquecimento desses fundamentos. Então, é você ter que eleger o que você quer fazer. Então, dependendo daquilo que você queira fazer, você vai ter que procurar um profissional. Se você quiser especular, você vai ter que procurar um cidadão que tenha essa generosidade sobre o mercado. Se você quiser investir, você vai ter que procurar um outro profissional. Agora, eu diria o seguinte, lamentavelmente, o brasileiro foi, de alguma maneira, seduzido, induzido e conduzido a praticar a agiotagem. Está certo? No Brasil, nós tivemos um período muito longo, não é isso? Onde você era sistematicamente convocado a aplicar a poupança. Então, tinha um cidadão bem aperfeiçoado, cabelinho branco, atrás de uma mesa, que falava, vem para a poupança. Então, ele tentou convencer muita gente a ir para a poupança. Por quê? Porque nós tivemos períodos infelizes, onde a inflação foi muito alta. O cidadão acabou se acostumando que talvez aquilo fosse perdurar para sempre. Está correto? Então, ele deixou de aplicar as ações, deixou de aplicar na renda variável, deixou de aplicar na geração de riqueza e se contentou simplesmente com uma remuneração que, na realidade, ela nunca esteve a par daquilo que efetivamente foi a inflação. Nós sempre fomos contemplados com remunerações sempre abaixo da inflação. Isso acontece até hoje, na minha opinião. Está certo? Eu duvido que algum dos senhores aqui tenha, na sua trajetória, a expectativa de uma inflação de 3%, 4%. Eu acho que 3%, 4% é só o presidente da República, porque ele não gasta nada. Então, a inflação dele é 3%, 4%. Mas a nossa não é 3%, 4%. Com certeza é muito mais. Está certo? Então, você tem que eleger aquilo que você vai para o mercado. Está correto? Vamos lá. Vai, só falar um pouquinho mais. Vou acabar destruindo isso. Eu sou o Eduardo Barsi, sou aluno do Agéria também. Pois é. Eu quero agradecer pela oportunidade que o senhor está em Fortinano, que vocês estão em Fortinano, que o pessoal, depois, também, com o senhor, agradecer eles. Queria saber do senhor, como o senhor enxerga atualmente o cenário da B3? Uma série que, hoje em dia, com patamares mais baixos, a tendência seria do pessoal começar a migrar mais para o investimento de renda variável. Ah, para o quê? Você quis dizer a B3 em que sentido? Mercado ou a Bolsa? A B3 é a Bolsa. São ações da Bolsa. Isso, a Bolsa. A tendência do pessoal migrar para a renda variável, o senhor acredita que ela tem esse potencial de crescer com o nome do tempo. Qual o ponto da sua visão nessa parte? Olha, eu acho que, se você for considerar a B3 como uma empresa de capital aberto, eu vejo com alguma preocupação quem tem ações da B3. Porque a B3 acabou se constituindo num monopólio que ostenta privilégios odiosos. E esses privilégios odiosos, eles podem perfeitamente perder esse caráter de religiosidade deles. Está entendendo? Essa magnitude. Eu vou dar um exemplo de um privilégio odioso da Bolsa. Os senhores sabem perfeitamente que a Bolsa, através da Bolsa e da CBN, é permitido ao cidadão alugar uma ação e vender uma ação. Ficou certo? Agora, se você for examinar a questão da nossa legislação, ela contemple o seguinte. Se você alugar uma casa e você vender, você praticou um ato de estelionato. Certo? Você não pode alugar uma casa e vender. Certo? Se você alugar um veículo e você vender, você está praticando um ato de estelionato. Então, você não pode alugar um veículo e vender. Se você alugar um equipamento agrícola, você não pode vender. Se você alugar um equipamento qualquer industrial, você não pode vender. Mas uma ação que é um ativo, você pode vender. Então, isso é um privilégio odioso. Por quê? Por que você pode vender uma ação alugando e você não pode vender uma casa? Então, isso é um privilégio odioso. Porque a Bolsa garante esta, na minha opinião, ilegalidade. Então, isso é uma coisa que tem de alguma forma. Um dia, alguém chegar e falar, não, isso não pode. Então, nós temos o quê? Nós temos um mercado que não suporta, o mercado não tem um contingente de investidores que possa suportar um fluxo de pressão tão forte como é a pressão ocasionada pelas locações. O senhor acredita que ela tem potencial de crescimento ao longo do prazo? Não, eu acho que que se por acaso terminar, eu não acredito que termine, mas se diminuírem os privilégios odiosos, a Bolsa como instituição tende a ter resultados menores, na minha opinião. E eu vou brigar por isso. Entendeu? porque nós ostentamos a condição de termos uma Bolsa rica e um mercado pobre. O que nós deveríamos ter era um mercado rico e uma Bolsa pobre. Está ok? Vamos lá. Marcio, a sua opinião, a Klabin seria um dos melhores projetos hoje na Bolsa? é um ótimo projeto. É um ótimo projeto, porque é um projeto praticamente consolidado. Eu vejo dos analistas um negócio interessante, uma coisa que talvez eles não consigam capturar. O DNA da Klabin é endividamento. Esse é o DNA da Klabin. E eu vejo os analistas e falam, não, é uma empresa muito endividada. mas o DNA dela é isso, porque ela se endivida, não porque ela pede recursos, é porque ela compra equipamento que são fornecidos mediante dólar, não é isso? Em dólar. Então, ela se endivida para pegar o quê? Ativos que já estão ou já irão produzir receitas fatáceas, não é isso? Como ela sempre produzir. Agora, esse livro que eu falei para você, você está lendo? É muito bom. Então, na minha opinião, o ponto mais negrógico do livro é a última página. Que lá você vai ver aquilo que estimulou eu começar a fazer um programa. Não, a última página é onde tem o organograma da família Klabin. Então, eu pensei e penso, bom, se eles, que são grandes, recebem o ilibidema, por que um pequeno não recebe? E eu recebo junto com ele. E eu não sou tão grande como ele, é isso? Isso que é verdade. E a família sempre foi sustentada pelo país, desde o Maurício, de um lado. Sempre, sempre. O DNA da Klabin, o primeiro DNA é o endividamento, o segundo é prover a família de recursos. Então, a Klabin é mais ou menos um INSS da Klabin. Deixa eu só perguntar outra vez para o senhor. Como? Só emendando sobre a Klabin, se tem uma possibilidade do senhor vender um pouquinho da sua posição para o preço cair, para a gente comprar? Eu não preciso vender. Basta que você atente para a civilidade dos acontecimentos de Klabin que você ela cai por si só. Entendeu? Por si só ela cai. O mercado ele não tem essa visão de especulativa. Entendeu? Então, não há uma perspectiva de oscilações assim muito vigorosas. Existem oscilações, claro, mas não tão vigorosas como tem na Vale do Resorço, como tem no Banco do Brasil. Outro dia estava 55 reais, hoje está 45, então 10 reais de diferença. Em um milhão de ações, 10 reais são 10 milhões de reais. É uma diferença palpável, está certo? Uma carteira previdenciária é até bom que não vale para a pessoa. É, você, uma carteira de previdência tem que torcer para cair, porque aí você entra naquele fator. Quanto mais barato o preço, mais ações você compra com determinado recurso. na conversa? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu trabalhar. É, você falou sobre a parte de alavancagem, essa parte que você pode fazer alavancagem, você tem que ter um certo recurso em caixa, já que você não vai mexer nas ações que você guarda no futuro. Qual que é a proporção ideal de recurso que você tem que ter em ações para alavancagem dentro da sua parte? você pode perfeitamente tentar alavancar sem ter caixa. É isso? Você pode fazer um tempo. O que você precisa ter é o quê? É ações que garantem, que garantam esse tempo. Mas, não necessariamente você precisa ter o caixa. Agora, se você tiver o caixa, melhor ainda, porque aí você não paga juros. Apesar de que o juro no tempo é insignificante. não é isso? Mas, é uma coisa que você precisa até ter. Você precisa ter a disponibilidade para aproveitar a oportunidade no instante. É importante você ter essa disponibilidade. Ou então, você se desfazer de papéis que você eventualmente interpreta que eles estejam já num preço maturado, dentro de uma expectativa de mercado. Que possa, vamos supor, suponha que você tenha a visão que daqui a um ano vai acontecer um fato qualquer que venha modificar o preço das ações negativamente. Então, você vai se prevenindo, está certo? Você vai alicerçando a sua liquidez para esperar um momento melhor. Não é isso? Mas, isso é sempre futurologia. Não é isso? Essa leitura que você faz, você faz com base de elementos, de informações, de matérias, que você lê, nem sempre isso se concretiza. Está certo? Então, não é uma loteria, mas, precisa ter uma segurança muito forte para você opinar sobre isso. Eu não tenho essa bola de cristal. A minha ainda não comprei. Ok? O que mais? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Bom, considerando quanto a experiência e como todo mundo aqui está focado em dividendo, eu imagino assim que as oportunidades daqui por diante certamente vão existir, mas não da forma como aconteceu daqui para trás. Sobre o curso, quando a gente bate, pô, mas está caro, está barato por conta do percentual que o IUDE vai representar no valor do papel hoje. O que foi pago nos últimos 12 meses em comparação com o que o papel vai hoje? Considerando que o país está em uma fase de crescimento, aquela visão otimista, não sabemos, se vai ser a média ou o longo prazo, e eu imagino que dificilmente essas empresas venham a retroagir, elas só tendem a crescer, talvez devagar ou mais rápido, mas sempre tendem a crescer. E considerando que os papéis de carteira prevenciada são mercados perentes, como o senhor mesmo já citou, que a volatilidade é menor, não há tantas oportunidades de queda, constantemente vem numa crescente. Seria errado avaliar a empresa assim, ok, nesse momento eu estou contando caro, porque o IUDE não representa 6%, está representando, sei lá, 4, 3, mas é um metade perene e consequentemente a empresa crescendo, faturando mais, esse IUDE também vai ser reajustado futuramente, e aí sim, talvez em 5 anos aquele papel que você pagou que era caro, não é caro hoje. isso é errado eu pensar assim? Não, não, não é, não é, eu acho que tem muitos fundamentos isso, e eu também pratico esse tipo de postura, por quê? e eu tenho papéis, por exemplo, o Porto Brasil eu cheguei a comprar 60 centavos, ele chegou a 55 reais e eu não vendi, por quê? Porque eu não comprei na minha carteira de previdência, agora ele está a 45, e eu não comprei porque ele também não ostenta, um IUDE capaz de satisfazer as minhas ansiedades, está certo? E as minhas aspirações, então eu continuo comprando aqueles que prosseguem, que prosseguem ostentando essa condição, está correto? E veja o que eu vou falar para você, no mercado, as oportunidades se parecem, é importante você conseguir achá-las, não é isso? Não é isso? Não é isso? Então, se você tiver alicerçado, orientado por um profissional competente, evidentemente, você vai ter oportunidade de aproveitá-las. Às vezes, você sozinho não consegue, mas você tem que estar orientado por alguém que tenha esse espírito de desvendar as coisas, não é? Está certo? Deu para lá? Deu. Vamos lá. Saudades, eu acho que mais menino um pouquinho do que o colega falou aqui, eu quero afetar o seguinte. O que você acha dessa empresa que tem alto valor como a Ambev, ela tem um que dá um lucro constante, mas o dividido é baixo? É baixo. É baixo. Eu acho uma excelente empresa, mas não é uma boa pagadora de dividendos. A Ambev também é uma ótima empresa, mas paga um dividendos insignificante. Por quê? É porque a base acionária dela é muito grande. Então, você tem que considerar um dos fatores que você considera para ter generosidade no dividendo, é exatamente isso, é a base acionária. Porque se você tem um dividido de um ou de mil para dividir por 200 milhões, você vai ter um dividendo de zero nada. Se você vai ter esse dividendo de mil para dividir por 10, então você vai ter um ótimo dividendo. Está certo? Não que elas não sejam duas empresas, são empresas excelentes, mas pelo fato de elas terem um universo acionário de ações muito grande, uma base acionária grande, então elas navegam assim em mares bem calmos, tanto em termos de oscilação também. Agora, a WEG, ela está tentando desvendar novas oportunidades de mercado para ela. Se não me falo a memória, agora ela está entrando na questão de energia, energia solar, não é isso? Então, eu tenho a impressão que ela tem aí, ela ostenta uma posição excelente no que diz respeito a um potencial futuro, entendeu? Essa que é a realidade. Ok? Vamos lá. É bastante importante a pergunta, é importante a necessidade da constância dos aportes, mas isso em contraposição à questão da boca do jacaré, principalmente aí no cenário de alta, qual é um prazo razoável, assim, que você deve esperar para, assim, quanto tempo a gente está discutindo aqui na fase de formação do patrimônio? Quanto tempo é razoável que se ficassem a portar nada? Porque eu tenho receio, você estava falando, tipo, de ter muito, ficar esperando, cair tanto que nunca compra, ficar esperando se voltar, que não quer dizer. Eu não avalio pelo tempo, eu avalio pelo preço. Certo. Não é o tempo que determina, não é o tempo que determina a oportunidade, é o preço. Certo? Então, eu faço uma estimativa de quanto este papel, ele pode representar um bom investimento a um determinado preço. Então, é o preço que determina a oportunidade. Ok? Não é o tempo. pensando nisso que você acabou de dizer, para quem está começando, quanto mais ação ocorre, você vai diminuir no coração, claro, e o setor perente? Eu quero dizer o seguinte, tanto a Bavim com a geradora TNT, para quem está iniciando, é uma boa opção. Eu acho uma ótima opção. Pelo preço. Pelo preço e pela dinâmica, pela regularidade, pelo intervalo de distribuição. Às vezes o yield não está tão bom agora, mas a proteção dela é excelente. Exatamente. Você tem o quê? Você pode ter um yield projetivo. Hoje, você pode ter um yield fraco, mas, futuramente, ela pode ter um yield bom. Entendeu? Da mesma forma que você tem o yield projetivo, você tem o dividendo comparativo. Vou dar um exemplo do que poderia ser o dividendo comparativo. Por exemplo, uma ação do Itaú hoje está custando 30 e... Não me lembro quanto exatamente, mas 36, 37. reais. Ele pagou um dividendo de 78 centavos se a memória não me trair. A Itaúsa, que é a mesma coisa que o Itaú, quer dizer, diríamos que é até melhor porque ela é a dona do Itaú, ela pagou 34 centavos. Então, com dinheiro de um, você compra quatro, praticamente. Então, se você multiplicar 34 centavos por quatro, dá mais do que 78. Então, esse é o dividendo comparativo, está certo? Que você tem que sempre avaliar, claro. no caso da Clabin, hoje está um pouco abaixo de 6%, mas pela religiosidade do projeto, o Yield, a gente acaba dizendo até com flexibilidade. A Clabin, em função do preço atual, ela está sempre abaixo do Yield ideal. Mas acontece que ela vai aumentando o valor do dividendo e na razão direta que ela aumenta o valor do dividendo, o Yield cresce. Aí você tem que rezar e torcer para que ela continue no mesmo preço, coisa que não acontece. Ela vai crescendo também. vai ter que ser requisitada a questão do número de 6% de Yield, ou ele é algo que é universal e sempre vai ser? Não, eu acho que aqui o Yield aqui é um Yield alto comparado com os países desenvolvidos. O país desenvolvido é 1,5%, 2%. Mas é que também nos Estados Unidos o juros é 1,5%, 2%. Então, quer dizer, eles se comparam, não é isso? E tem países até que você aplica o seu valor para ganhar um juros e você perde e você paga para, não é? Então, 1% de Yield já é um grande negócio. Está certo? Então, você tem que avaliar essa consistência. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ir. Falei. Você levantou o braço? Não, mas já contou a pergunta. É oportunidade, está certo? Batei. É oportunidade. A primeira ação que o senhor começou o projeto foi na SESP. Qual que seria a ação para começar hoje? Boa pergunta. Tem várias. Tem várias. Tem várias. Existem várias. Existem aquelas que ostentam uma condição de valorização e existem outras que fazem um dividendo consistente. Depende do que você queira fazer. Você é previdenciário, seu topo? É, eu acho que existem várias. Eu acho que... A transportadora de energia, a transmissora de energia paulista é uma delas, a geradora Tietê é outra, a própria Clavinha é outra. Eu diria até uma que vocês vão se surpreender, mas a Unifar é outra. Vai ser mais? Já comprei as portas. Agora é a portada. Já está na carteira. Muito bem. Vamos lá. Eu queria parecer com o senhor, o senhor gosta de bancos com setores perentes. O que o senhor acha desses bancos digitais? Banco? Inter, digital. Vamos citar um exemplo com o Inter. O senhor acha que ele pode vir a ser, além de crescimento, uma boa pagadora de dividendos ultimamente? Porque tem grupos que se investiram muito pesados, softwares, etc. Eu não tenho uma vivência sobre isso. o banco digital, ele até que é um movimento novo. Está correto? Eu acredito que isso daí vai prevalecer. Tanto é fato que a maioria dos grandes bancos já estão se tornando bancos digitais. Então, o segmento, ele está mostrando que futuramente todos vão ser digitais. A sua grande maioria. Hoje, hoje você tem o quê? Tudo que você faz do banco, você virou um funcionário do banco. Não é isso? O banco já não tem mais aquela mesma postura de ter um funcionário para te servir. Ele fala, não, você que vai servir. Você vai ser minha funcionária. E você acaba sendo. Você vai no caixa eletrônico, você, pelo celular, você faz centenas de coisas, pega sal, enfim. Então, na razão direta do futuro, eu acredito que os bancos estão se transformando em bancos digitais. Está certo? Então, eu acho que, provavelmente, esses bancos novos, para futuro, eles percam consistência para os bancos já consolidados. Está certo? É uma forma de avaliar. É uma forma de avaliar. É uma forma de avaliar. de avaliar. É uma construíça. Mais uma pergunta. Você está falando de uma ordem que se tem. Ele está falando mais uma pergunta, mas quem quiser fazer a pergunta, pode fazer. Está certo? três ou quatro aí, vamos lá. Vamos lá. Pode falar. Boa noite, Marcio. Boa noite. Eu lembro que você se interessa muito pela Tietê. Como você visualizou em termos futuros da Tietê, assim que te agrada tanto? Não é que me agrada, é que ela me provém de recursos. A verdade é essa. Eu não tenho amor isso pela Tietê. mas eu acho que é um papel que tem um potencial extraordinário. Principalmente agora que ela está desenvolvendo uma teoria da geração compartilhada, não é isso? Eu acho que tem um potencial extremamente favorável pela Tietê. pela geração compartilhada. Uma geração compartilhada. Exatamente. Eu acho que a Engie está no meio da esquerda. Como? A Engie está no meio da esquerda. Está. Eu acho que todas vão seguir essa trajetória. Eu acho que, pelo menos, é uma visão de futuro. É isso? Eu acho que ela está. Só que a Engie custa valorar... A NBR está por isso. A NBR vai virar... Exatamente. Muito bem. Quem mais? Vamos lá. Mas você falou de procurar profissionais para poder auxiliar. Como que eu faço para me tornar um profissional para que eu possa auxiliar as pessoas no futuro a investirem com esse propósito que eu quero fazer? Olha, eu... Eu não sei quanto tempo você teria a necessidade de se transformar num profissional lá. Eu levei 50 anos. Sim. Entendeu? E eu continuo aprendendo, hein? Veja bem. Está certo? Então, é questão de estudar, é questão de se empenhar, é questão de ler, é questão de... Você, para poder ser um bom profissional, você precisa participar. É muito importante. Qual a expectativa do senhor em relação aos futuros melhores agora do meio que ele interessa? Ah, eu acho que vai gerar uma oportunidade boa. Se eles realmente... Se eles realmente jogarem o papel no mercado, aí vai criar oportunidade. Mas eu não acredito que haja, assim, uma... É... Eu acho que uma das razões pela qual a Suzana não tem subido é exatamente porque ela tem essa espada sobre a sua cabeça. Entendeu? na realidade, eu já disse aqui e vou repetir. No mercado, existe uma máxima que ninguém puxa para comprar. Certo? A maioria que puxa para vender. Então, eu tenho sido agora sistematicamente perguntando, e a Magazine Luiza? Eu falo, Magazine Luiza, na minha opinião, alguém está puxando para vender. Entendeu? Então, eu não compro porque ela faz parte do rol daquelas empresas que eu acho que eu não compro. Essa aqui é a verdade. Então, é uma coisa que você precisa sempre avaliar. Está correto? Bom, ou mais uma pergunta? Está mais no... Eu queria saber se a Ciel, por exemplo, constituiria parte da carteira de oportunidade ou se ela recentemente chegou a constituir uma perspectiva para a avancada de carteira. Ou até... Ela até mesmo tem capacidade de... Ela gera muito caro, né? mas 80% dela é recebíveis do ativo. Então, mesmo ela sendo uma carteira de oportunidade, ela tem capacidade de gerar dividendos também, mesmo com a concorrência e a diminuição de margem do setor. Eu queria saber se... Não, mas não é que ela tem capacidade, ela gera dividendos. Entendeu? A Ciel, ela teve um... Ela teve um momento de mercado em que ela começou a perder. Perder market share, perder... E perder margem. É isso? Então ela custava entre 20 e 22 reais, quando dava um lucro aí de aproximadamente 2 bilhões e 800, 3 bilhões, não é isso? O lucro dela começou a ficar mais reduzido. Só que, na minha opinião, a desvalorização do papel, ela foi muito mais intensa do que a perda de resultados. Ela, em seis meses agora, ela deu quase que um bilhão de reais de resultado. Então, agora, ela vem assumindo o quê? Ela vem assumindo uma postura de recuperação. Está certo? Por quê? Porque a sensação que se teve é que a pressão, a pressão exercida sobre ela foi muito mais intensa do que o mercado que tivesse capacidade de exportar. Exatamente por causa do quê? Por causa da alocação. Ela chegou a ter 160 milhões de ações locadas. Então, esse volume de ações, ele exerce uma população de forma. Então, ela já teve cotada a cinco e alguma coisa. Agora, ela já pegou uma valorização um pouco melhor. O que a gente pode dizer em termos de perspectiva é o seguinte. A Cielo tem como principais controladores o outro do Brasil e Bradesco. Não é isso? tem uma outra que é do Itaú, tem uma outra que é do Sotander e tem uma outra que é do Sato. A sensação que fica é o seguinte. É que todos esses equipamentos de meios de pagamento, a Moderninha e outras mais, entraram no mercado com uma proposta que obrigou todas essas demais empresas a também reduzirem a sua margem. Mas é. Só que você não tem capacidade de avaliar até quando e até quanto essas pequenas empresas vão ter condições de competir com as demais grandes. Porque as grandes elas vão fazer o seguinte. Então elas têm o fato de elas terem um potencial muito forte de investimento é o que vai acontecer com elas? Na hora que o mercado se desenvolver as pequenas não vão ter capacidade de manter e honrar aquilo que elas propuseram. E pagar um dia depois. Porque elas não vão ter recursos para parar tudo isso. Então eu acho que aí progressivamente e é o que está acontecendo no mercado a Cielo está voltando a ostentar uma posição melhor. Certo? mas dividendos ela paga. Aliás o seu presidente Paulo Caparelli ele deixou claro isso. E eles iam sacrificar o dividendos em prol de ganhar uma margem de cheve e tentar uma margem maior. Está correto? É isso aí. Deu para entender? Muito bem. Então isso é futuro está certo? Hoje ela está custando R$ 8,30 R$ 8,50 por aí mas ela já custou R$ 5,50 também. Então houve uma progressão. Está correto? Eu vou finalizar esse nosso bate-papo dizendo o seguinte eu me lembro em Guilherme mas já faz um par de tempo em um determinado momento da história eu comecei a comprar ações de uma empresa chamada Ford Gestalt a empresa ela produzia capacetes produzia produzia coletes coletes a prol de bala produzia ferramentas que era uma concorrente da Tramontina e produzia alguns outros equipamentos também. Essa empresa ela foi sofrer uma metamorfose muito grande não é isso? E ao longo do tempo o seu controlador acabou processando alguns exageros se endividou bastante e a empresa ficou numa situação difícil certo? Nessa ocasião que já faz mais ou menos dois anos a empresa teve o seu controle acionário negociado então entrou um novo controlador esse novo controlador ele dizimou quase que todos quase que todos os penduricalhos que a empresa tinha e passou a desenvolver um projeto único de produção de armas então o funcionário mais importante da Força Taurus antiga era um cidadão chamado Arbeiro era um camarada que produzia uma arma não é isso? e nem sempre aquela arma era produzida com a qualidade e com a técnica desejada às vezes ele precisava pegar uma lima e dá e pom para encaixar hoje não hoje a arma ela é produzida num sistema de linha de montagem que todas as peças são milimetricamente bem ajustadas então eu fui visitar o projeto também novo agora certo? e eu fiquei muito bem impressionado com a potencialidade que a empresa desenvolve hoje ela é ainda uma empresa endividada com um projeto de capitalização e ela custa acho que R$ 3,40 R$ 3,40 e pouco mas ela já custou R$ 18 e faz pouco tempo entendeu? então é um projeto para daqui a uns 4, 5 anos é um projeto viável está certo? que eu estou comprando não estou dizendo para ninguém comprar deixa que eu compre está entendendo? você acha que esse novo projeto de armas é com preço mais acessível aqui no Brasil ele implaca? mas a Tauro não produz para o Brasil ela produz posteriormente ela exporta teve uma grande melhora de um aumento de preço pela vitória com o presidente mencionado então muita coisa influenciou a especulação dela e recentemente eu vi um de vocês uma visita lá que eles estão em um projeto para produzir armas com um valor muito mais baixo com custos menores com custos menores evidentemente mas o que eu diria é o seguinte hoje que mudou até de novo não chamam mais forças Tau agora é Tauro os armas só produzir armas então eles estão produzindo uma base de 3.800 4.200 armas por dia e o mercado o mercado dessa empresa é exterior se você for pegar a receita da empresa 90% do exterior e 10% aqui no Brasil se porventura o governo facilitar o cidadão adquirir armas não digo o porte vai ter a posse da arma provavelmente ela vai melhorar mas ela tem ela ostenta alguns outros projetos que talvez possam ser muito mais animadores do que a liberação da arma por exemplo ela tem aí uma em perspectiva montar uma empresa na Índia certo e para facilitar a sua exportação para o mercado asiático e para o Oriente Médio então é uma empresa que tem um potencial além do que nós diríamos o seguinte nós somos um país essencialmente agrícola e acidentalmente industrial certo o único produto industrializado que compete no exterior e tem e tem assim que ostenta uma condição de de mercado é a arma é o único problema não tem nenhum outro que se equipare a ela em relação a participar no mercado de uma forma bastante intensa mas esse controlador novo não é bem enrolado na justiça é eu não diria que ele é bem enrolado ele é muito enrolado mas o controlador hoje você sabe quem é o controlador da Força da Taurus como não é a Taurus não é mais quer dizer é claro o filho do Birman é que é o dono mas não é mais o Daniel Birman que ele que é o cidadão enrolado que nem você falou está certo mas o controlador da Taurus hoje é a Taurus que é uma empresa holding não é isso que é dona eu não sei se ele vai sair dando tiros por aí mas é isso aí então é uma perspectiva é um projeto está certo que eu li avaliei fui visitar a empresa achei que tinha potencial e estou comprando está certo não sei a que preço quem sabe talvez eu venha vender está certo mas um dia eu vou vender porque eu tenho a impressão que ela não vai ser uma boa pagadora do bilhete pelo menos essa é a minha expectativa ok como? é a cotação potencial de cotação é a que me interessa é a valorização é o potencial de valorização que é o tal da alavancagem que você possa ter para poder comprar outros papéis tá bom? então eu fico feliz que todos tenham tenham sido satisfeitos nas suas respostas eu espero tê-los agradado claro no sentido técnico evidente e no sentido de experiência também não é isso? porque 52 anos de mercado não é brincadeira é uma carga pesada tá certo? então muito obrigado pela presença e não é isso?